Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje a gente vai fazer uma pasta de brilho maravilhosa, muito potente, vocês vão amar. Então, roda a vinheta! Bom, então vamos começar com uma pedra de sabão glicerinado, tá? Eu vou usar o vermelho porque eu gosto de pasta colorida, eu gosto de pasta vermelha, azul, então eu vou fazer com sabão vermelho, mas quem quiser pode também fazer com outro sabão, mas desde que seja glicerinado que vai dar tudo certo, tá bom pessoal? E essa receitinha está maravilhosa para quem vende, gente, para quem vende é uma ótima pedida, ela rende muito, tá? Uma pedra de sabão eu consigo fazer de 8 a 10 potes de pasta de brilho, tá? Então a economia é imensa, tá? Pode fazer também para usar em casa, né? Lógico, mas para quem vende vai ser maravilhoso. Então, aqui a gente vai colocar um litro de água fervendo, mas tem que estar fervendo mesmo, tá gente? Porque eu não vou levar para o gás, entendeu? Eu vou tentar derreter aqui aqui mesmo, com essa água fervendo. Então vamos mexer até sumir todos os gruminhos, tem que ter paciência, né, pessoal? Não adianta. Mas tem sabão que é ruim de dissolver, mas quando ele é glicerinado, você vê que tem uns que chega a ser até que meio transparente, esse vermelho é assim, ele é meio que transparente. Então você coloca a água quente, é uns 10 minutinhos no máximo, né, porque está fora do fogo, ele, a água acaba que esfriando muito mais rápido, mas não demora também tanto assim. Então, eu vou acelerar o vídeo, né, senão a gente não termina, né, vai ficar um pouco mais curto. Bom, aqui eu vou acrescentar mais 600 ml de água fervendo. Então, o total de água foi um litro e meio, tá bom? Um litro e 600 ml de água fervendo. Ó, você pode ver que já, né, sumiu já quase todos os gruminhos, só tem um teimosinho aqui que eu não tô conseguindo derreter ele, já apertei ele por volta da panela toda e ele insiste em ficar aqui, não tô entendendo porquê. Bora, meu filho, derreter. E aí, continua mexendo, continua mexendo até derreter, tá? Gente, deixa seu joinha, tá? Pro YouTube entender que nosso vídeo é relevante. Bom, aqui vamos acrescentar duas colheres de açúcar. O açúcar, gente, vai ser a nossa glicerina, tá? Vai ser também o hidratante pra não estragar a nossa mão, porque a gente conforme lava muita roupa, lava muita louça, a nossa mão vai ficando desidratada, tem pessoas que têm alergia, vai descascando, né? Então, tem que ter o açúcar. Quem puder, né, comprar a glicerina, pode comprar. Mas como o nosso sabão é caseiro, eu vou fazer ele totalmente caseiro, tá bom? Agora, eu vou acrescentar duas colheres de sopa de vinagre. O vinagre também é muito potente na limpeza, gente, da casa toda, tá? Da casa toda. Tanto você pra limpar chão, tanto pra você lavar louça, tanto quanto no sabão pra lavar roupa, tá? Limpeza da casa em geral. O vinagre não pode faltar. O vinagre é potentíssimo, tá? Pra limpeza. Então, vamos continuar mexendo, 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 até uniformizar e todos os ingredientes ficarem bem envolvidos, tá? Tem que mexer muito, gente. Tem que ter paciência pra mexer bastante. Vou acrescentar duas colheres de sopa bem generosa de sal, tá? O sal também tem sua importância muito grande na limpeza, hein? O sal é muito potente na limpeza, gente. Na roupa, no sabão, que é pra roupa, o sal tem uma importância muito grande na limpeza. E tem mais uma diquinha. Pra quem não sabia, eu vou ficar sabendo agora. O sal não deixa as cores das roupas se misturarem. Sabe aquelas roupas que você compra preta, colorida, azul, vermelha, e vai lavar na primeira lavada? Ela sai completamente diferente na hora do enxágue e coloca sal. E aí, depois, vocês deixam aí no comentário o que vocês acharam. Eu coloco na hora do enxágue, mas tanto faz você colocar na hora que você jogar a roupa na máquina ou na hora do enxágue. As roupas continuam da mesma cor que você jogou na máquina, entendeu? É maravilhoso o sal. Na louça também o sal pra dar um brilho, é maravilhoso, tá? Vou colocar aqui também uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio dispensa elogios, né? O bicarbonato, ele é tudo na limpeza. Tudo, tudo, tudo. Na louça, ele faz horrores, barbaridade, gente. Ele limpa muito, ele dá muito brilho numa panela. Então, não pode faltar, né, gente? Vocês viram aqui que quando eu coloquei o sal, ele engrossou. E quando eu coloquei o bicarbonato de sódio, ele deu uma afinada. Vocês estão reparando na química que acontece? Legal, né? Aqui, eu vou colocar um corante vermelho, porque eu quero que a minha pasta fique vermelha. Por mais que o sabão é vermelho, infelizmente não fica, né, gente? E mesmo colocando corante, tá? Ó, pode ver que eu coloquei bastante corante. Tá vermelhão agora. Mas, conforme ele seca, ele endurece, ele vai perdendo um pouco da tonalidade. Então, esse nosso vermelho vai ser o nosso rosa. Gostaram? Vai ser o nosso rosa. Só pra vocês saberem, né, como vai ficar. Eu acho que vocês viram no comecinho do vídeo, né? Fica rosinha. E outra dica. Tá vendo essa espuminha que fica formando em cima? Até porque a gente tá mexendo sabão, né, gente? Então, espuma mesmo. Ó, dá umas borrifadinhas de álcool. Diquinha. Álcool, borrifa, borrifa até sair, tá? E porque tá quente ainda. Mas, conforme ele vai amornando, você vai mexendo mais devagar, né? Agora, eu não posso acelerar o vídeo. Você vai borrifando o álcool e vai sumindo a espuma, tá bom? Então, não se preocupe que essa espuma não vai ficar. Meus amores, só lembrando mais uma vez, pra quem não é inscrito. Se puder, se você puder, tá bom? Não deixa de se inscrever, compartilhar nos grupos de WhatsApp. É muito importante pra gente, tá, gente? Que trabalha com o YouTube. Parece que é fácil, mas não é fácil. É complicado. É difícil. Muito difícil mesmo, tá? Mas, a gente vai conseguir. Fé em Deus. Rumo aí, tá? Mais de 1.200 inscritos. E a gente vai conseguir. Dá uma olhada como tá ficando bonito. A nossa pasta. Olha, gente, essa pasta é maravilhosa. Eu amo essa pasta. Eu uso muito essa pasta. Tá vendo que já tá quase que ficando rosa? Ele já tá perdendo a cor, já. Eu amo muito essa pasta. Eu acho que se não tivesse essas receitinhas, eu não sei não. Porque a gente não ganha bem, não tem condições de ficar comprando esses produtos caros, né, gente? Então, a gente tem que fazer em casa o nosso. Eu vou colocar aqui, pessoal, nesses potinhos. De 200 ml, cada um. Vamos ver quanto que dá. Acho que vai dar uns 8. Eu achei que ia dar menos. Mas, acho que vai dar uns 8 a 10. Porque só tem 200 ml. Então, fica uma economia muito grande. Porque a gente gastou pouca coisa, né? Uma pedrinha de sabão pra fazer 8 a 10. Pasta, dependendo de quanto você for vender aí na sua cidade, o rendimento é muito grande, tá? Eu não vou dar valores, porque depende do quanto que você vai gastar aí na sua cidade, né? Cada cidade é um valor. Então, cada mercado é um valor. Às vezes, uma esquina tá de um preço e na outra esquina tá de outro preço. Então, eu não vou dar valores. Tá, gente? Bom, fui pegar mais uns potinhos, porque eu sabia que ia dar mais. Mas é uma grande economia. A gente faz um extra. Tem que fazer um extra. Né? Porque senão, não tem condições. E tirando que é uma terapia maravilhosa. Nossa! Eu começo a fazer sabão. Eu perco a noção da hora. Eu perco a noção de tudo, gente. Olha, vai dar mais. Eu sabia. Três, seis, sete, oito, nove... É, vai dar acho que uns dez, pessoal. Vai dar acho que uns dez. Vocês colocam pra secar. Gente, ó, o tempo tá horrível, né? Mas coloca num lugar bem arejado e outro detalhezinho. Não coloque a pasta de brilho na forminha. Ele quente, tá? Porque ele pode desandar. Tá? Ele pode não ficar como ele está agora. Agora, pode criar água no fundo. Então, espera ficar morninho assim, tipo uma madeira, né? Que não... Que dá pra você tocar tranquilamente. E aí, sim, você pode colocar. Eu gosto de dar essas batidinhas, porque às vezes formam uma bolinha. Sabe? Fica cheio de bolinha. E eu acabo batendo assim, pro ar que fica, né? Sair todo o ar e ele ficar bem bonito, bem sentado no fundo, tá bom? Aí, você coloca num lugar bem arejado e deixa lá até secar. No mínimo, que já dá pra ver se ficou bom, uns dois dias, tá? Borrifa álcool em cima, que vai sentar mais ainda a espuminha, tá? Mas pode ficar tranquilo que essa espuminha, ela vai sair. Borrifa bastante álcool, não tem problema borrifar álcool. Muito pelo contrário, só acrescenta mais na pasta de brilho, né? E aí, leva pra secar e aguarda. Se eu conseguir trazer ela em menos de quatro horas, aí eu mostro pra vocês como ficou. Voltei, meus amores. Consegui quatro horas depois. Mas já dá pra mostrar como que ele tá. Não vou usar agora, mas já dá pra ver como ele tá. Falei pra vocês, olha. Olha como que ele está firme. Eu falei pra vocês que ele ia ficar rosinha. Olha que lindo, que lindo que ficou. Gente, façam e vendam muito. É dinheiro garantido, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!